Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. No dia 30 de julho, dia mundial de enfrentamento ao tráfico de pessoas, vários países se mobilizam por meio da campanha Coração Azul, lançada em 2013 pelas Nações Unidas. Para marcar a data, o Ministério da Justiça promove aqui no Brasil, a partir de hoje, a terceira Semana Nacional de Mobilização e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. A campanha Coração Azul, ela simboliza a luta contra esse tipo de crime. É uma semana toda de mobilização contra o enfrentamento ao tráfico de pessoas, onde não só o Brasil, mas o mundo inteiro realiza ações de grande visibilidade para chamar a atenção da população, chamar a atenção da mídia, para esse tipo de crime que tanto assola o mundo todo. É um crime que tira a liberdade das pessoas, é um crime de exploração, e é um crime que rouba sonhos de todas as pessoas que nele caem. O Ministério da Justiça articula, junto com outros 12 ministérios, 115 ações que vão desde a prevenção até a repressão e o atendimento à vítima ao tráfico de pessoas. São 115 ações, das quais 80% já estão em fase de conclusão. O último suspeito de planejar ataque terrorista nas Olimpíadas foi preso neste domingo em Mato Grosso. Vamos voltar a conversar com o repórter João Pedro Neto, que traz os detalhes para a gente. Oi, João Pedro. Oi, Daniele. Pois é, essa prisão aconteceu na noite de ontem, na noite deste domingo, na cidade de Comodoro, no estado de Mato Grosso, a mais de 600 quilômetros da capital Cuiabá. Portanto, a prisão do último suspeito de planejar ataques terroristas durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. O Ministério da Justiça informou que, depois de prestar depoimento às autoridades, esse suspeito vai ser encaminhado, vai ser transferido para a Penitenciária Federal de Campo Grande, um presídio de segurança máxima no estado do Mato Grosso do Sul, onde já estão os outros 11 suspeitos de envolvimento com o terrorismo. Bom, Daniele, mudando um pouco de assunto, também neste domingo, foi publicado no jornal Folha de São Paulo um artigo do presidente em exercício, Michel Temer, com o título Construindo a Nossa Paz. No texto, Michel Temer afirma que a primeira condição para almejar a cidadania é o emprego e que o combate ao desemprego é uma prioridade a que seu governo se propõe. Michel Temer afirma isso ao lembrar os quase 12 milhões de desempregados que existem hoje no Brasil. E Michel Temer afirma que, para combater esse problema, o governo está adotando uma série de medidas para reorganizar a economia, retomar o crescimento econômico e a geração de empregos no país. Entre essas medidas está a criação de um teto para o crescimento dos gastos públicos que tramita no Congresso Nacional por meio de uma proposta de emenda à Constituição e que vai incluir, além da União, os estados da federação. Segundo Michel Temer, a estabilização da economia trata-se de uma reforma que visa o bem-estar do cidadão. O presidente em exercício falou ainda sobre a disposição de pacificar o país, integrando os poderes executivo e legislativo. Michel Temer afirmou que o governo tem tido um apoio do Congresso Nacional em medidas importantes para o país. O presidente também comentou medidas que têm sido adotadas na área social, entre elas um reajuste do programa Bolsa Família, um reajuste nos benefícios do programa Bolsa Família, a priorização de famílias que têm integrantes com microcefalia no programa Minha Casa Minha Vida e também a criação de novas vagas no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O presidente também falou sobre a segurança nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Faltam 11 dias para o início do evento. Segundo Michel Temer, o aparato de segurança montado pelo Brasil está estruturado para garantir a integridade dos atletas e dos turistas durante o evento. Bom, Daniel, falando agora aqui do dia de hoje no Palácio do Planalto, o presidente em exercício Michel Temer está aqui na sede do Poder Executivo. Pela manhã teve despachos internos. Na parte da tarde, o presidente em exercício se reúne com o presidente da Associação Paulista de Magistrados, Jaime Martins de Oliveira Neto, essa audiência marcada para as 3 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. Daniela, com você. Obrigada, João Pedro. Boa tarde para você. E o governo vai cumprir a meta fiscal sem ter que fazer contingenciamento de recursos. É o que aponta relatório bimestral do Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento apontou que em relação a maio ocorreu uma variação nas receitas e despesas para este ano. As receitas tiveram uma retração de R$ 7,9 bilhões por conta da queda na arrecadação com impostos, além de depósitos na Justiça para pagamentos de dívidas. Já do lado das despesas, houve um aumento de R$ 8,6 bilhões graças à ampliação de benefícios da Previdência Social e à ajuda financeira dada ao Rio de Janeiro no mês passado para reforçar a segurança nas Olimpíadas. Mesmo com essas variações classificadas como risco fiscal, o governo não considerou necessário contingenciar gastos para atingir a meta fiscal deste ano, que é de um saldo negativo nas contas públicas de R$ 170 bilhões. O relatório mudou a previsão de comportamento para a economia neste ano, de uma queda de 3,8% para uma menor de 3,1%. O Ministério considerou uma recuperação da atividade econômica neste segundo semestre. Agora, novas mudanças só podem ocorrer em setembro. E o Ministério do Planejamento divulgou também o corte de 101 cargos que eram ocupados sem concurso público. O novo corte de gastos na administração federal segue a orientação do governo. Aposentados e pensionistas do INSS vão receber a primeira parcela do 13º já em agosto. O valor pago no mês que vem vai corresponder à metade do benefício. A segunda parte será paga em novembro. De acordo com a lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu aposentadoria, pensão por morte, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, auxílio-doença ou salário-maternidade. Nesses dois últimos casos, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido. Quem recebe benefícios assistenciais, como benefício de prestação continuada, não tem direito ao abono anual. A geração de energia elétrica com fontes renováveis é uma das formas de reduzir a emissão de gases do efeito estufa. E esta é uma prática que tem crescido no Brasil. Já são mais de 3.500 conexões desse tipo no país, número que deve aumentar nos próximos anos. Quem olha para o estacionamento na casa do Fernando pensa que ele funciona como qualquer outro. Mas aquele espaço faz muito mais do que proteger os carros do advogado. O telhado é feito de placas solares, capazes de converter a luz do sol em energia elétrica. Basta uma manhã ensolarada e pronto. A eletricidade está garantida para o dia todo. Esse sistema é um sistema que eu fico despreocupado no mínimo uns 25 anos. Então, para mim, o sistema foi colocado na minha casa como um investimento. Além de valorizar o meu imóvel, hoje eu tenho a tranquilidade de saber que eu praticamente não tenho nenhuma despesa com energia elétrica. Foi depois de sentir a conta de luz pesar no bolso que Fernando foi atrás de uma forma mais barata e ecológica de suprir a demanda energética. Anteriormente eu tinha um gasto médio de 3 mil reais de conta. Hoje eu estou gastando 52 reais. Então você vê que é um sistema que em pouco mais de quatro anos eu já estou no lucro. Por não precisar viajar longas distâncias para chegar até a casa do consumidor, a geração distribuída melhora a qualidade do serviço de energia elétrica. Além disso, quem produz mais do que consome fica com créditos para usar onde quiser. É o chamado autoconsumo remoto. Por questão de viagens ou férias, você não utiliza essa energia, você pode armazenar junto com o concessionário em outras épocas ou abater em outras unidades que pode utilizar essa energia. O modelo de geração distribuída tem crescido no país. Desde as primeiras instalações, em 2012, já foram criadas mais de 3.500 conexões. Até 2030, o governo espera que 2 milhões e 700 mil unidades possam gerar a própria energia. E para agilizar este processo, o Ministério de Minas e Energia lançou o programa de geração distribuída, que vai oferecer benefícios a quem optar pela energia limpa. Existem alguns bancos oficiais que podem operar recursos muito baratos. Baratos que a gente fala, preço abaixo ou ligeiramente acima da inflação, com prazo grande de 14 anos, até 14 anos, e com dois anos de carência para começar a funcionar. Então, isso torna o preço do custo do investimento muito barato. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 3 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!